E aí, vão! E aí, vão! Eu batistei! Que que é isso? Pera aí! Abaixa um pouco, desce um pouco! O helicóptero não era mais rápido que o meu dodô? Meu Deus! Cuidado na hora de subir! Não dá não, tô com pouca velocidade! Meu Deus! Tem uma lagoa aqui! Rapaz! Nossa! Travou na hora que eu batia! Eu vi! Tem uma travada também aqui! Vem cá onde você tava, vou te buscar! Ó, aprende a pousar um avião! Como pousar aqui não? Tem hein! Falei pra você que tem como pousar aqui! Caraca, eu quero ter uma! Cadê o Z? Vai vim não? Ah, você tá com um fusca? Não, é um fusca não! Vem cá, vem cá! Você não é corajoso! Entra aqui no avião! Um fusca inteiro! Deu um toque no coisa! Explodiu! Olha essa mulher! Olha esse cara andando! Vamo viajar, vamo viajar, vamo viajar! Vamo viajar nessa Kombi véia! Meu sonho na minha vida hein! Pegar uma Kombi véia e ir embora no mundo! Posso ir? Aí, boa! Vamo lá! Vamo contar a história de quem viaja a Kombi véia! Vou até botar uma múltipla! Empurra esse homem aí! Esse homem tá muito lento! Vai pro ronzinho nele! Vamo um pouquinho mais rápido hein! Nossa! É uma mulher né? Ou não? Competição, competição! Vamo logo! Vambora hein! O escapamento tá explodindo ali hein! Tem que escapamento? Tem! Ok! Vambora! Vambora! Olha pra trás! Caraca! Você pegou a arma! Peguei a arma! Metei bala! Peguei a arma! Uhuuu! Nossa! Primeiro pessoal com a arma é doido hein! É! Tem que ter helicóptero? Peck! Acelera Peck! Tô acelerando! Olha o que o cara fez! Não acelera mais que isso não! Não! Meu Deus! Tá vendo pegar a arma também? Tô vendo! Acelera! 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 Vai nesse carrinho! Vai devagar, devagar! Acelera! Nossa! Põe lá no pneu dos carros! É muito lento as Fusca véi! Só essa não pode me ajudar! Vira aí atrás nesse mato aí ó! Esse helicóptero tá atrás da convéia! Peneirão morreu! 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 Vem mais uma na frente! Matei o piloto! Caraca! Cê é bom hein! Nossa! Eu abaixei! Eu abaixei! Cê viu que o cara assoma o volante? Agora que eu percebi isso! Corra que cê convéia véi! Paca de pau! Paca de pau! Vem aqui! Vem aqui! Vai aqui! AUUUUUQuéC Cá e Sme kaa e Kaa e kaa e Kaa e Kk caí, 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 caí eu to caindo meu deus, vai dar certo esse não vai pro que a primeira vez eu nossa, que que isso nossa, que agonia que dá, que aflição ainda dá tempo de fugir, ainda dá tempo de ir embora nossa, vamos aí, vamos aí, abaixa, abaixa, abaixa ah, morri filha da mãe, minha Kombi foi longe foi longe mesmo, pega outro carro aí pegou o meu, né e filha da mãe e filha da mãe, e filha da mãe e filha da mãe e filha da mãe, chefe da mãe mesmo oh o joão voa o joão voa o joão voa, vamo voar como é que ta joão, voar esse aqui o pé aqui ó meu deus, meu deus eu voei cê ta cara meu deus joão, é assim que voa nossa, que até o prêmio gira, gira sabe que eu fui na no jequiti e ai, bom? bom, vamo lá pera, tamo vendo aqui em primeira pessoa? to falo pra cê tamo vendo? to ali é o aeroporto, só me segue não, mas cê tem velocidade aqui? só me segue, só me segue tá me seguindo? meu carro não é rápido não hein não precisa ser rápido não, Peck, sabe por que? por que? a vida a vida é rápida uuuuuh já consigo? ah hein, tem que ser mais rápido é agora ou nunca? é agora ou nunca? uuuuuh ah, quase vamo arrumar um jeito aqui, vamo arrumar um jeito aqui vamo contornar essa situação aqui vamos aqui, o Jarman tá ali Jarman, abre o portão aqui pra mim, por favor meu deus! mandou a gente sair da área, cê viu? vai, vai, eu vi, vamo bora essa área é minha meu deus, o cara do deserto surgiu aqui em cima do carro ahahah tá em cima do meu carro, você pregou no meu carro tá querendo sair não? sai daí homem como assim? tá pregado aqui na minha tela não sai não não sei a gente tem que entrar aqui na parte do deserto vai com o tank, vai com o tank tem um tank de guerra aqui rapaz esse mundo pregado aqui ainda foi embora tive uma ideia, tive uma ideia como a gente ia ser saque agora ah, eu também, eu também cê cê é esperto hein tá, meu deus nossa cê é um esperto também 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 não sei vira pro lado ali tem que virar no concurvado nele meu deus o tank de guerra desce aiii deu certo deus certo Mike 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 o tank acho que o tank não acertei eu aqui não curve aqui com o tank de QUER com o tank DE QUER tem que ir bom boa 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 meu deus Mike cê tá no olho de brilhante aiii a mira terminou Nossa, ele errou Mons, vambora, tamo no exército Só falta achar um jato ou algum veículo Ali na frente, ali na frente, ali na frente Pega esse aí, pega esse aí Pega esse aí, pega, pega Nossa, meu personagem, parece que é o Karma É o Karma, corre, pega o avião Entra logo nesse trem, homem Ai, fui atingido, fui atingido Morri Droga, eu gosto de soltar meu negócio Ai, os comandos, PC Uhul Vou chegar arrebentando é tudo Então vai Caraca Foi atingido Por um jato Jumps, 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 babi Buzina pessoal Essa bárbara aí, hein, só fazendo esse jumps, jumps, hein Não sei se esse cara que é um de Transformers É um Tsubasa Já tô do lado do Felipe aqui, hein Vamos lá, Felipe Vamos ver com que esse mapa e qual que é a procedência dele, hein É jumps É jumps Olha só que cara esperto brigando Que isso, galera Quem pegou a bola aqui, hein, galera Eu já Que isso, você tá do lado errado, tudo errado É coisa... E aí, galera, falou aí pra vocês, hein Galera, refor deu ruim, hein Ó o jumps aqui, ó o primeiro jumps Uhul Ae, my gun pra mim Quer eu ser... Nossa... Arrebentei, explodi, explodi Tô indo Dá pra passar vivo nesse negócio, não, né Sai, sai vivo, sai vivo Vambora, vambora nesse Brasil Vamo lá, vamo lá Vambora, vambora Ah tá, tá atrás, pso Mas que trem doido? Pera aí, pessoal Tem mim, tem mim, tem mim, pessoal Ah tá do outro lado, tá do outro lado Buguei no bloco Timmy Tem um Iron Buguei no bloco Noooossa, galera, tem uma pluma Uma pluma aqui Sabe a aquele? Meu Deus Tem uma pluma? Tô chegando, tô chegando na pluma Tô vendo, tô vendo na pluma Nossa, consegui ficar em pé NOO Tô vendo essa bluma Tô voando, tô voando, tô voando Tô voando Nossa, eu caí exatamente certinho Meu carro vai virar Vem galera Vem galera Dá um backflip agora Dá um backflip agora galera Uoooooooooo Nossa Eu vou cair na arvore Nossa, você deu um backflip com o carro como assim? eu fiquei em cima da árvore isso cara é muito motorista ah eu descobri porque eu to em ultimo isso é ruim também sei meu carro ta quebrado ta explodindo aqui o escapamento me deram o carro quebrado eu quero quebrado esse carro eu to tentando pular moça que curva ta chegando que isso bugou agora bugou nossa o cara é muito bom galera vira o carro homem o carro foi todo rapaz vocês não alcançam não ninguém alcança o homem perai onde tem quem aqui agora lembrei agora eu vi de novo eu bati o pudim quer uma ajuda que a gente pare um pouquinho para ai pessoal eu quero o bati quer que eu espere aqui também? não se você quiser esperar você sabe que eu vou te passar não passa nada você nem vai precisar esperar né que isso ai já vai acontecer que eu ja ganhei já não não ah to chegando a perto de alguém nossa to chegando perto aqui sóio não